Em minha zona, quero trazer dois pontos de frente, eu estou com essa, com esse ponto que trata de um problema em que surgiu no mercado laboral. Nós todos sabem que, no momento aqui, tem um desempleo na Aruba, e também é uma coisa que tem trabalho, tem um monte de gente que tem trabalho, mas parcialmente. Então, para um período curto, não tem trabalho. Então, a maior informação que nos preocupa muito sobre isso aqui, se nós estamos com essa firma para acordar, como nós podemos acordar, essa é uma pergunta para ver a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, agora sim, você quer que esse problema seja grande para a gente, com a gente, com a necessidade de trabalho. Eu sei, já que não, eu quero falar assim, a pergunta acaba para me compreender que o ministro está assumindo a responsabilidade pela labor, o senhor Otma Oduber, está encargado, o ministro Paul Cruz está encargado com a parte laboral, porque está caindo a sua responsabilidade. Então, agora, é isso aqui que também passa, para sobrar, porque eu quero que o nosso nome esteja, após está, e saque onde, com o nosso Rio de Janeiro, eu quero falar de local, então, tudo isso é só, que tem direito, que tem trabalho, o que está sendo, sem trabalho, então, então, está sendo aqui, com a gente, está sendo guardado, ou a gente vai, via, a gente virou, um período cortico, para não poder ter trabalho, mas não tem segurança, entrada, para sobrar, que eu despedi, um par de tempo, não tenho mais casa, então, outro, renda, que está bem, de afo, que está ralhando, permissão para trajar, que não está, e 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 não está, então, está aqui, me quero, trazer delante, para a prensa, para o nosso povo, só está aqui, e para nós seguir, e deserrolar, perguntando, para o Brasil, e imediatamente, também, na MNAS, concerni.